Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo agora no Seu Economia Sem Enrolação. Esse é o vídeo mais importante que eu já fiz até hoje no canal. Vocês terão certeza disso porque eu falarei sobre os meus piores investimentos. Tem muita gente por aí que só fala do que está ganhando dinheiro. Ninguém quer falar que levou um tapa de anão. Eu não tenho problema, eu falo aqui, falarei sobre os piores investimentos e também as lições que eu tive. Porque perder dinheiro você vai, agora você tem que aprender. Então eu aprendi, eu vou mostrar esses investimentos, vou falar as lições que eu tive em cada um desses casos e o que eu modifiquei na minha estratégia para que não acontecesse de novo. Então quem perder esse vídeo é louco. Mas antes me deixa aqui nos comentários qual o seu pior investimento. Domingo que vem eu vou sortear esse livro, Como as Gigantes Caem, mais um caderno, inclusive do canal. E esse livro aqui é fenomenal, do Jim Collins, Como as Gigantes Caem. Por quê? Porque ele fala sobre os cases. Cadê a Nokia? Cadê a Motorola? Provavelmente você teve um celular Nokia e Motorola. E por que essas empresas não dominam mais esse mercado? Quer saber? Eu vou te contar por que ela não domina. Aliás, não vou contar. Participe aqui do sorteio escrevendo qual a sua pior pica nos investimentos e domingo que vem eu vou sortear esse livro. Então sem enrolação, falarei aqui sobre os meus piores investimentos, começando pela Coinbase. Quem acompanha o canal aqui sabe que eu falei no passado sobre o IPO da Coinbase. Todo mundo animado, maior corretora americana, crescendo, dominando. E quando veio o IPO, nós tivemos um problema. Vou mostrar o gráfico aqui. As ações despencaram. Depois a gente teve até uma alta e acabou despencando de novo. Coloquei aqui para vocês os motivos. O IPO começou estranho. Eu ia entrar com 40 mil dólares. Acabei entrando com uma posição menor. E depois vendi e troquei por Ethereum. Vamos lá, recapitulando. Puta! Negócio. Maior corretora. Cripto é um mercado que dá dinheiro. Pô, quem investe aqui em cripto sabe. É taxa quando você deposita dinheiro. É taxa quando você saca. É taxa quando você investe. Ah, eu não estou nem vendendo, nem comprando. Aí te metem uma taxa porque você não está vendendo, nem comprando. Então imagine aí. Pô, Coinbase é um baita negócio. Proamente iria se valorizar. Não foi o que aconteceu. A minha sorte, entre aspas, que não é sorte porque eu percebi na hora, foi que eu ia colocar 40 mil dólares e coloquei 4. E quando ela começou a cair, algumas semanas depois, eu vendi e troquei por Ethereum. De lá para cá teve uma certa valorização. Eu acabei não perdendo tanto, mas ficou uma lição. Conforme eu disse, de cada perda a gente precisa tirar uma lição. Qual lição que eu tirei e onde eu utilizei? No IPO do Nubank. Eu não cometi os mesmos erros da Coinbase no IPO do Nubank. Mó banco da América Latina em termos de IPO, Mó que o Itaú, Mó que não sei o quê, 50 milhões de clientes. Eu não me emocionei. Por quê? Porque foi muito semelhante. Preço lá nas alturas. Então não é que a Coinbase e o Nubank não sejam bons. Não é isso. Mas estavam caros. Então, desde o IPO da Coinbase, eu cuido com esse tipo de negócio. Vou cuidar a vida inteira. Tem empresas que a gente quer que façam IPO. Ah, o iFood vai fazer IPO. Outras empresas, o Wine vai fazer IPO. Eu que gosto de vinho. Eu sempre vou olhar. Tá caro ou não tá? Não basta a empresa ser boa. Olha a lição que eu tirei. Olha a lição que vocês podem tirar. Então, eu aprendi. Perdi, mas aprendi. Outra pica gigante na minha carteira. Essa eu ainda não vendi. Mercado de Cannabidiol. Olhando aqui, eu tenho dois ETFs. MJ e Olo. Na faixa de menos 55%. Então, as lições que eu tirei aqui é que o mercado já estava esticado. O mercado já estava esticado. Já tinha subido muito quando eu entrei. Já tinha tido aquela febre inicial. Ah, o Biden vai ganhar nos Estados Unidos. não sei o que. Vai subir e tal. Já, a gente já tinha visto esse movimento. E mesmo assim, eu fui lá e investi. Investi em quem? Em dois ETFs. ETFs temáticos, né? De Cannabidiol. Por que isso não vai acontecer de novo? Na verdade, não aconteceu. Qual a lição que eu aprendi? Nunca mais eu entro pesado em ETFs temáticos. Por exemplo, no ETF de metaverso agora, que foi a grande febre, ETF de metaverso. Eu entrei? Entrei. Entrei pesado? Não. Já está em queda. Então, o aprendizado que eu tive na Coinbase, eu usei no IPO do Nubank. Não entrei. O aprendizado que eu tive no mercado de Cannabidiol, eu utilizei em ETFs de metaverso. Eu entrei muito pequeno. Porque, a partir de agora, eu já sei, ETFs temáticos normalmente vêm quando o mercado já está interessante, já está precificado. Eu não quero ficar de fora, não quis ficar de fora. Entrei no metaverso, em ETFs, mas não no volume que eu entrei de Cannabidiol. Ah, Charles, por que você vendeu o Coinbase e não vendeu ainda Cannabidiol? Porque eu acho que esse mercado vai crescer. Então, pode ser que lá na frente eu recupere. Eu estou aguardando. Outro problema aqui na minha carteira, Alibaba. Investi lá atrás. Muita gente investiu. Deem uma olhada aqui no gráfico. Uma derrocada. Problema com o governo chinês. O CEO sumiu, inclusive. Mas eu ainda acredito na Ásia. Então, investi na Alibaba. Empresa enorme. Vendendo mais, dando mais lucro. Só que eles brigaram com o governo chinês. Eu já falei isso aqui no outro vídeo, porra. O cara discutiu com o governo. O cara sumiu. A gente até achou que ele não fosse aparecer mais. Mas ele apareceu. A empresa começou a cair. As ações estavam caindo. Eu vendi. Não peguei essa queda toda. Mas eu acabei tomando um prejuízo. Recentemente, há coisa de umas três semanas atrás, alguma coisa assim. Até gravei um vídeo. Eu vendi um pouco de ouro. Comprei algumas ações tech. E a Alibaba estava ali no meio. Claro que não na proporção que eu já pensei em ter no passado. Então, o que ficou de lição? Que eu falei que toda perda tem que te dar uma lição. Se a perda não te trouxe uma lição, você necessariamente vai perder de novo, porra. Você tem que tirar uma lição. Qual a lição que eu tive? Eu não posso confiar no governo chinês. Porra, você não sabe disso antes? Não, eu sabia. Só que o governo chinês respeitava um pouco ali as regras de bolsa, ações negociadas nos Estados Unidos. Tem um documentário muito bom, o China Hustle, que é muito interessante. Você vê também como os chineses já fizeram cagada no passado. Agora, eu acredito na Ásia. Qual foi a minha atitude? Até porque eu já tive um fundo na Ásia. Primeiro de tudo, eu quero controlar meus investimentos. Então, hoje eu já nem tenho mais praticamente fundos de investimentos. E eu dividi, olha só na tela, eu dividi entre China e Índia. Então, eu tinha uma posição praticamente só em China. E agora eu tenho dois ETFs na China e dois ETFs na Índia. O meu investimento na Índia está indo muito bem. Se eu tivesse só a China, eu estaria com um problema. O investimento na Índia está indo muito bem. Depois eu posso gravar um vídeo só sobre a Ásia. A ideia não é essa. A ideia é mostrar que eu perdi na Alibaba, perdi num fundo da Ásia, que era mais focado na China com muito Alibaba. E agora eu que acredito no crescimento asiático, tenho os dois, China e Índia. Ou seja, eu aprendi. Falando um pouquinho aqui sobre ações que eu estou no prejuízo, eu não estou com prejuízo muito grande em termos de valores, mas tem essas aqui, Neogrid, Cogni, Banco Inter. E a gente pode colocar aqui também Ryzen e Sanepar, que eram ações que eu estava no prejuízo e agora eu já estou com um pouquinho de lucro. Mas essas três aqui que eu estou no prejuízo, eu venho investindo. Eu acredito que essas empresas vão ter um retorno. O que eu não faria hoje? Ah, eu vou investir numa empresa, eu investi, estou tomando prejuízo, eu vou carregar essas ações até que o preço volte. Ah, mas você gosta da ação? Não, não gosto. Porra, cara! Você vai ficar segurando uma ação que você não gosta, que você não acredita na empresa, só porque você vai esperar o preço subir. Qual o sentido de você fazer isso? Vamos imaginar que você tem mil reais numa dessas aqui, na Cogna, por exemplo. Você não acredita na empresa mais. Aí você, ah, eu vou deixar meu dinheiro, que aí se um dia subir eu vendo para não vender no prejuízo. Aí você fica três anos deixando de poder ganhar dinheiro alguma coisa, tipo fundo imobiliário, que te paga 1% ali todo mês, só para ficar segurando um negócio. Isso é coisa de maluco. E às vezes você nem deve satisfação para ninguém, você não tem nem que explicar isso para ninguém. É só para você mesmo. Então para com essa porra. Se tem uma posição na tua carteira que não faz sentido mais, tchau, bênção. Perdeu aquilo? Ah, só perdeu ou não? Perdeu e teve um aprendizado. Show de bola. Olha o caso da Ryzen aqui. Eu entrei no IPO 7,40. Aí as ações começaram a cair, porque o mercado inteiro caiu. Elas já subiram 22%. E eu chequei aqui antes, eu comprei um pouquinho na queda. Eu chequei aqui antes, eu estou justamente no zero a zero. Por que eu não vendi as ações, comprei mais da empresa? Não é nenhuma recomendação. Porque SG é do mercado bom, que vai continuar. Então por isso que eu comprei. Pronto. Zero a zero. Daqui para frente, se subir, é só alegria. Então, tem um aprendizado. Agora, se eu achasse, ah, não, pô, entrei no IPO, a empresa é ruim, eu vendo. Eu não vou ficar carregando uma posição ruim. Obviamente, tem ações que a gente entra, toma um calor, porque entrou no momento errado e tal, e aí você segura um pouco e a empresa vai te dar alegria. Principalmente se ela não está muito bem precificada. A gente discute outro dia sobre esse tema. Olha aqui esses três casos. BTG Pactual, Santos Brasil e Taesa. Eu tomei calor nessas três empresas. BTG, agora eu estou com quase 16% de lucro. Santos Brasil, 25,8% e Taesa, 33,82%. Empresas que eu tomei calor. Fiquei suando. Parecia que eu estava sentado na arquibancada vendo um jogo do Vasco. Estava lá. Agora eu estou no lucro. Então também é um jogo de paciência. Ah, mas a Internação de Brasil ela caiu 3%, eu vou me livrar para ir para uma outra. Que outra, porra? Uma empresa boa? Você realmente acredita? Faz sentido? Ah, não, eu quero só especular. Quantos por cento da sua carteira você vai usar para especular? Volto a falar. Está perdendo dinheiro? O que você aprendeu com isso? Então eu tenho algumas ações me dando um prejuízo, só que no preço que elas estão, eu acho que vale a pena eu carregar. Porque eu ainda acredito nelas. O Neogrid é uma baita empresa, péssima, uma merda de marketing, mas o produto é muito bom. A Cogna, eu comprei num preço bom. O mercado de educação vai voltar. O Banco Inter, eu já comprei agora na vala, não peguei lá em cima. Queria entrar há muito tempo. Esperei cair, comprei na vala. Comparando com o Nubank, por exemplo, é muito mais barato proporcionalmente. Então eu acredito nessas posições. Por isso que eu estou mantendo. Não é nenhuma recomendação. Ah, eu também tenho Banco Inter, eu vou segurar. Eu não sei como é a sua situação. Eu estou falando aqui da minha. Quando a gente olha a minha carteira do aposentado, das 10 posições, 8 estão no lucro e boa parte dessas ações estão no lucro muito grande. Vivo, 20%. Taesa, 20%. A Taesa está com 20% na carteira do aposentado. Na minha carteira pessoal, que é outra, está com mais de 30%. BBAS, Banco do Brasil, 17%. BB Seguridade, quase 20%. Então eu tenho altas muito interessantes. Mas eu tomei calor em praticamente todas essas ações. É um jogo de paciência. Claro que depende da sua carteira. E volto a falar de aprendizado. No passado, eu também perdi. E aprendi. As ações da OGX. Eu tive as ações. Olha só o que aconteceu. Foram lá a zero praticamente. Mas, quando a gente olha, o Ayke Batista era o cara mais rico do Brasil. Os grandes bancos eram sócios dele. Então, quando eu investi na OGX, eu sei o que eu errei. Mas, cara, vamos pensar. Era o oitavo homem mais rico do mundo. Eu queria ser sócio do oitavo homem mais rico do mundo. Todos os bancos eram sócios deles. Safa, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, Itaú. Todos eram sócios. Eu também queria ser. Então, pô, eu fui meio enganado. Mas, cara, é um engano que talvez você fosse também. Sorte ou não que eu não tinha um valor absurdo investido na OGX. Mas eu conheço pessoas que perderam praticamente tudo. Que pensaram, porra, essas ações vão multiplicar por 10, vão colocar todo o meu dinheiro. E, ó, fumo. Volto a falar. Perdeu o dinheiro? Show de bola. Teve um aprendizado? Não. É certeza que você vai perder de novo. Você tem que refletir. Pô, Charles, eu tô perdendo dinheiro na IRB, Cielo e Oi. Cara, são três casos totalmente diferentes. IRB e fraude. Ela tida como a maior resseguradora do mundo, o maior lucro e tal, agora não consegue dar um real de lucro. Então, IRB e fraude. Cielo, falta de visão da empresa. Tinha 70% do mercado, cagou e andou para os clientes, era caro, não souberam trabalhar o mercado, poderia ser o maior banco digital do Brasil, não criaram banco, não fizeram porra nenhuma. Quer dizer, por arrogância, a empresa tá mal. Então, IRB e fraude. Cielo, arrogância. Oi. Uma série de problemas na empresa. Então, cada uma, IRB, Cielo, Oi, cada uma você vai ter que tirar uma lição. E aí você não vai cair de novo mais. Você não vai cair de novo mais. Provavelmente. Então, eu falei um pouco das perdas aqui. Coinbase, Cannabidiol, na parte da Ásia, mostrei algumas ações aqui que eu tô no prejuízo. Mas não é só isso. No passado, eu perdi dinheiro com day trade e perdi dinheiro com opções. Vamos dar uma olhadinha aqui pra que você não perca também. Vamos trabalhar isso. Então, com day trade, eu perdi. Pontos importantes aqui pra quem tá fazendo day trade, cada um sabe da sua vida. Você não pode ser um torcedor, tá? Você tem que pensar como investidor. Tem que tomar muito cuidado. Você tem que pensar em ganhar dinheiro, mesmo no longo prazo. Você quer ser um profissional da área? Você tem que decidir, porque vai te tomar tempo. Cuidado com euforia e pânicos constantes, né? Você vai o tempo inteiro estar assim. E minhas dicas? Opere com pouco, não largue o seu trabalho e estude muito. Eu conheço pessoas que me falam, ah, não, pô, comecei com day trade, tô ganhando aqui 200 reais por dia. Tem dia que eu perco, tem dia que eu ganho. vou largar meu trabalho. Tá maluco, cara? Que largar trabalho? No mínimo, tiro umas férias, então. Sei lá, pensa alguma coisa, mas cuidado. Tem gente que larga o trabalho e depois vai ter que voltar. Então, day trade, muito cuidado. Quando eu falei de euforia e pânico constante, é que você fica na tela do computador. Você deixa uma operação comprada lá sexta-feira, você vai ficar no final de semana inteiro com o fiofó na mão. Então, você tem que pensar. É o que eu quero? No meu caso, não é. Imagina, ao invés de eu estar gravando esse vídeo aqui, eu estar operando. Caralho, vai cair, saiu notícia assim, assado. Agora, na Europa, aconteceu tal coisa. A Rússia atacou tal coisa. Cara, você fica todo... Você tem que estar o tempo inteiro na tela, tempo de tela. Eu não gosto. Funciona para algumas pessoas. Então, day trade me tomava muito tempo, tem esse risco todo. Em relação às opções, acaba sendo um produto interessante, se você entende. Mas cuidado com a ilusão de que você vai ganhar cem vezes o valor. Pense em operações pontuais. Você pode ganhar muito, mas você pode perder tudo. Tem que trabalhar muito o seu emocional. Tem que estudar muito. Então, a grande lição disso tudo é que você precisa ter uma estratégia. E quem me conhece já sabe o que eu faço. Uma estratégia ao longo de anos, assim que eu aprendi. Aprendi depois de perder muito dinheiro. E é o melhor aprendizado, porque eu conheço a sua dor. Esse é que é o lance. Tem gente que fala no mercado e nunca perdeu dinheiro. Legal, show de bola. Mas o cara não sabe o que é a dor. Eu sei o que é a dor. O cara botou 5 mil, perdeu tudo. Ah, botou 15 mil, perdeu tudo. Eu entendo essa dor. Por isso que eu falo. Ela vai passar, mas tem que ficar um aprendizado. Então, aí, de novo, recapitulando a minha estratégia. 90% em bons ativos, boas empresas, fundos imobiliários, empresas pagadoras de dividendos. É a carteira do canal. Já vou mostrar como ela está. E 10% tiro, porrada e bomba. Nesse tiro, porrada e bomba, criptomoedas eu multipliquei por 25, meu capital inicial. Ações de risco, que estão nesses 10%. Via varejo, eu comprei a 4, vendi a 16. Oi, eu multipliquei por 3. IPO, você tem que tomar cuidado, você pode até pensar em entrar. Então, eu tenho perdas? Tenho. Cara, mas o que eu já ganhei, supere muito o que eu já perdi. Por um único motivo. Eu entro pequeno. Porque se eu entrasse grande, essa posição ia me machucar. Vamos voltar lá no exemplo da Ryzen. Eu entrei com um valor pequeno no IPO. Pequeno para mim, talvez para muita gente seja, mas pequeno para mim. As ações começaram a cair, eu falei, puta, eu ainda quero ter um pouquinho mais SG na minha carteira, não comprei tudo no IPO que eu queria. Eu fui comprando. Fazia sentido. Agora, se eu tivesse posto muito dinheiro, eu ia começar naquela situação, caramba, está caindo. E agora? Compro mais ou vendo? Compro mais ou vendo? Cara, quando você começa a pensar se você tem que vender ou comprar mais, você está fodido. Olha que loucura. Eu compro mais ou eu vendo? Cara, depende. Você acha que é bom? Pô, acho que é bom pra caramba. Então compra mais. Você acha que é bom? Não, acho que é ruim. Então vende. Não é um porra. É assim que você tem que pensar. Então, ficam as lições. A minha lição é que ter uma estratégia salva o meu dinheiro. E diversificação, né? A própria carteira lá do aposentado, ela é muito diversificada, ela está caminhando melhor do que o Bovespa, está me pagando bons dividendos. A gente vê aqui uma curva, uma reta quase aqui, crescente de dividendos, recebendo bastante coisa, mais de 30 mil reais já eu recebi da carteira do aposentado, e aí eu vou reinvestir nesse dinheiro. Então a grande lição disso tudo é, a gente vai perder dinheiro no mercado? Vai, só que tem que ficar alguma lição. De cada perda fica uma lição. E aí com o tempo, você vai limitando as suas perdas, porque você vai aprendendo. Você pode aprender sozinho, você pode aprender comigo, com os meus erros, você pode aprender com as duas coisas, porque você também já errou um pouquinho, mas me dá agonia de ver a galera perdendo dinheiro à toa. À toa, você não pode perder. Então esse foi um grande resumo dos meus piores investimentos. Trarei novos vídeos, eu sou um dos poucos influenciadores que não fogem disso. Eu acho que talvez seja mais importante falar dos problemas do que do que a gente está ganhando dinheiro. É muito fácil falar, caralho, Bitcoin eu estou ganhando dinheiro para caralho, XRP para caralho, porra, Itaúsa, não sei o que, Banco do Brasil. Cara, tem que falar dos erros, porque nos erros que a gente vai aprender. Não esqueça, antes de ir embora, de me deixar nos comentários aqui qual a sua pior perda. Domingo que vem eu vou sortear esse, que é o livro importantíssimo, Como as Gigantes Caem, mais um caderno de livros do canal. E se gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho